Street na área trazendo mais um vídeo pra vocês Temos vídeo, temos jogo novo no canal rapaziada É isso aí, agora nós vamos jogar DIRT 3 Eu vou deixar vocês curtirem a apresentação do jogo Vambora, vamos dirigir logo DIRT 3, jogo novo no canal do Street Eu espero que todos vocês gostem desse novo jogo Não esquece de deixar o like nesse vídeo E também deixe nos comentários se vocês querem ver mais vídeos de DIRT 3 no canal do Street Participem aí nos comentários Vamos que vamos DIRT 3 no canal do Street Oi, bem-vindo ao DIRT 3 Eu sou Ellie, seu agente de negócios E estamos muito emocionados que você decidiu se inscrever com nós Agora, antes de continuarmos, vamos pegar seus detalhes para o contrato NEME, vamos lá Street Online BR, mano Putz Vamos deixar o BR aqui War Name Vou deixar assim Bom, começar tá bom, né Vambora Vambora Ó, deixar a voz de macho mesmo, não tem problema Vai deixar a voz de mulher Vamos pegar a Nicole Para falar para nós aqui Vamos deixar por enquanto no casual Comecei agora Não sei dirigir ainda no jogo Vamos ver o que eu consigo fazer Essa é a primeira vez que eu tô entrando no jogo Estou entrando em primeira mão aí pra vocês Vamos lá Vamos dar aquela configurada aqui Vamos deixar Como eu tô gravando Vamos deixar tudo no low por enquanto Só pra ver como é que vai ficar Se não vai travar a nossa gravação Vamos ver se eu consigo compatibilidade aí com o volante G27 É, a princípio Não Volante Logitech G27 Ah, moleque Agora sim tô vendo vantagem Sequencial Beleza, tá salvo Vamos desligar a música Não vamos ter música Tá valendo, hein G27 configurado Vamos dar Um rolê por aí Quem é novo aí no canal do Street Não esquece de se inscrever Pra poder participar das próximas Gameplays E não esquece do like, hein Rapaziada Deixem nos comentários do vídeo O que vocês acharam E o cachorro resolveu latir agora To start off your first season I've signed you up for the Alpine Stars Trophy It's a great place for us to get noticed And here's Jack Let me introduce you to your chief mechanic Hey, nice to meet you Let me know which event you want to compete in And I'll fill you in on the details Okay Rally is a skilled, fast-paced discipline Rapid-fire staggered starts Means that your opponents are just around the corner So keep an eye on who's doing what The races are point to point And the stages take place on a variety of terrains and landscapes That will challenge you technically Anticipating what's next is the key to success Finish times are added across the stages So every second count Demora, beleza, amigão Sem dirigir, não precisa falar não Deixa com o Street, deixa com o Street Vambora Cool Based on your driving record A couple of teams have contacted me They're both great teams But we'll have more to choose from As your driver rep increases If you want to increase your reputation Just pay attention to me I'll turn you into an international sensation In no time That's fine, Christian, thanks Look, why don't we let our driver choose a team? Great, let's get started Let's get started Let's get started Welcome to Finland This is one of the most iconic rally locations in the world There's no shortage of jumps So make sure you don't lose control Some of the greatest rally drivers have raced here It's home of the fastest rally stages in the world This is the service area You can find information here about the next race It's also where you can adjust your difficulty in assists And tweak your vehicle set up I've provided you with a balance set up to start with But feel free to have a look and adjust it to whatever set your driving style is best If you need more info, anything technical Just select it Okay, the car is insane But come back anytime If you need more to race Good luck in your first race I'll see you in the next 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 race Como esse é o primeiro vídeo Eu não vou editar Não vou mexer em nada Opa Opa, opa, opa Como é que eu ponho a visão de dentro do carro, meu Deus do céu Vamos nessa visão por enquanto Easy left Easy right Don't cut Easy left 80 Crest into Crest into Medium right Over big crest Jump Into medium left Long Crest Medium right Tightens over bridge 60 Keep left Show de bola Tô pegando bem pra caramba com o jogo Oh, meu, opa Street Que isso Puta que pariu Que meia roda Tu caramba Arbeiragem total Ninguém me passou Vamos ver se a gente recupera aqui Vou levar um tempo Até me acostumar com esse Esse volante aqui Volante mole Medio right Over finish Bom, fiquei em quarto Eu vou dar um restart Mas antes eu vou tentar colocar a câmera de dentro do carro Eu acho que deve ser um pouco mais da hora de pilotar Eu só não sei qual que é os botões aqui Pera lá Não sei como é que eu faço Vamos entrar na corrida Deixa eu ver se eu consigo dar um options no meio da corrida aqui Options Controles Controles Change de câmera botão 17 Qual que é o 17 aqui? Eu já não lembro mais Mas vamos descobrir Já descobri Boa Agora parece ser um pouco melhor 60 Medium right Passar Ô louco Bicho E eu falei que era um pouco melhor Árvore Crest into keep left Over crest Into medium left 80 Half right 60 Easy right 80 Crest Easy left Easy right Don't cut Easy left 80 Crest Crest into Crest into Medium right Over big crest Jump Into medium left Long Crest Medium right Tightens over bridge 60 Keep left Over crest And medium right Medium left Intermedium left Medium right Keep right Over crest Medium left Very long Open's over crest Keep in Medium right Over finish Bom, tenho muito o que aprender Também tenho o que configurar aqui Vocês não conseguem perceber onde vocês estão Mas Eu tô virando muito volante E não tá virando nada aqui no jogo Então vou ter que dar uma configurada no volante Vou ter que dar uma fuçada um pouco melhor Mas enquanto eu vou fuçando aqui Eu vou tentar descobrir Vou entender um pouco melhor do jogo Vou trazer mais vídeos pra vocês Mas eu preciso que vocês deixem nos comentários O que vocês acharam do jogo E se vocês querem realmente Dirt 3 no canal do Street Então não esquece de deixar o like Deixar nos comentários Aquele grande abraço Valeu rapaziada Falou Tchau, tchau